O Grêmio Recreativo Escola de Samba Independente de São Torquato no concurso Garota do Samba 2015 é... Diferença de um ponto! É... Cadê o suspenso da bateria? É... Trisório! É... Você, Trisório! Obrigada por acertarão! Vamos ao invadir do mundo! Vocês participam do corpo do jurado! Obrigado ao Boito Jorado, só que eu apresento pela sua participação! Conversa, Lutra Vista, é... Samba! Vamos ao senhor. Oitratonia, festa e alcança! Tropo musical, o nosso interno oficial, Marcinho e Laura! Arrepegta, Raul! Arrepegta! Raiii... Desce meu amigo, gargalho! É isso aí! Tá ligado na dama, mano! Tá ligado, gente! Tá ligado, gente! Tá ligado, gente! Tá ligado, gente! Peço no bateria, sou o Henrique da Fúria! Vocês, vamos ter a presença aqui no palco do nosso amigo que serve ser oficial da Universidade do Damiro César! Tchau! 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 Tchau!